Todos aqui são parentes do haitiano assassinado no dia 6 de fevereiro. O Ivens chegou a um mês, depois de quatro anos longe do pai. Ele não fala português ainda, mas o que ele sussurra é perfeitamente compreensível. Triste. Ivener Jorrisme, de 45 anos, era professor no Haiti. Aqui só encontrou serviço como gari. Ele foi esfaqueado com dois golpes no peito durante o trabalho. Ninguém sabe porquê. Disseram que foi assalto. Nós não sabemos nada, porque nós queremos a polícia correr atrás da justiça para dar uma resposta correta para nós. Porque até agora a família dela está aguardando para dar uma resposta. Ivener era casado com Matilde há 18 anos. Vieram para cá fugindo da situação de crise no Haiti, que foi devastado por um terremoto em 2010. Eu estou só aqui. Eu estou muito triste. Estou triste muito. O gari era muito querido na comunidade, porque também cantava na igreja. O pastor diz que não viu o empenho dos investigadores para tentar esclarecer o caso. A polícia não veio aqui. Só a prefeitura que vem para ajudar ele. Não veio a polícia aqui. Muitos haitianos vêm parar em Aparecida de Goiânia em busca de oportunidades de emprego. O último levantamento feito pela prefeitura há um ano mostrou que há 342 famílias deles vivendo aqui. Para os recém-chegados, ainda é difícil compreender as leis do país. No meu país, uma violência assim é diferente do que aqui, porque na Haiti, se matar uma pessoa, se encontra essa gente que mata a pessoa, vai estar preso por muito, muito tempo. O coordenador da Secretaria de Igualdade Social de Aparecida diz que essa foi a primeira morte violenta entre eles. Pode ter sido vítima de racismo? Não acredito que tenha sido, tá? Eu não julgo essa hipótese, entendeu? Tanto é que todo haitiano aqui, ele é reconhecido como todos. Esse primo também não acredita que ele tenha sido morto por preconceito. Aqui no Brasil, toda pessoa é igual. Brasileu, haitiano, trata todo igual. O que entristece a família é o descaso com que vem sendo tratada a morte do haitiano. Nós estamos pedindo justiça para ele, porque esse caso não está esclarecido para nós. É como se fosse morrer nem um cachorro, porque um cachorro, quando morreu um cachorro aqui, eu vi que tem castigo por isso.